Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é o top 3 de tendências de verão. Bom meninas, eu vou começar falando com vocês sobre a estampa de porcelana. Então acompanhem as fotos para você ver como que é essa tendência. Bom meninas, a estampa de porcelana é inspirada na porcelana chinesa e também no azulejo português. Bom, na verdade esse tipo de estampa é feito geralmente com a cor azul. Agora vou falar para vocês a segunda tendência que vem muito forte agora no verão, que é a estampa étnica. Então acompanhem aí as fotos desse estilo de tendência. Bom meninas, a estampa étnica é um pouco tribal, ela é uma estampa bem hippie, né? E ela fica linda, perfeita, com bolsas de franja, que é, né? Muito hippie. Eu adoro, é assim que inclusive é da Caidu. Eu comprei esses dias e eu tô amando ela. Linda, linda, né? Bom, ela tanto é colorida, como também pode ser encontrada em preto e branco. Eu particularmente prefiro a estampa colorida, porque ela dá mais vida no look. Você vê que ela pode ser usada em várias formas. Você pode usar tanto ela com preto e branco, que foi a foto aí da primeira foto que vocês viram. Você pode usar ela com peças de tom neutros e até mesmo fazer uma mistura de estampas. Então assim, é uma peça que você vai ter que ter agora no seu guarda-roupa, que você vai usar e vai usar muito. Inclusive eu já tô louca assim pra encher meu guarda-roupa dessas peças. Bom, agora eu vou falar com vocês a terceira tendência, que é o neon, que vai continuar firme e forte agora no verão. Ele tava um pouquinho apagado agora no inverno, mas no verão ele promete ser sensação. Então acompanhem as fotos aí de alguns looks. Bom, meninas, o neon, né, não tenho nem o que falar. Se você tem esse tipo de roupa aí na sua casa, não dispensa, não vai dar pra ninguém. Continua com ela aí no seu guarda-roupa pra você poder usar agora no verão. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu top 3 de tendências do verão. Não deixe de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever também na nossa página. E eu vejo vocês até o meu próximo vídeo. Tchau!